DJTH7, o mago, 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 mago dos Mandela Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do Bali vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Falta mal, você segura o lança Com a mão tu segura o copão Falta mal, você segura o lança DJ TH7, o mago, o mago, o mago, o mago, o mago dos Mandela Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança O DJ do baile vai te chamar pra dança